Hello my friends, how are you today? Aproveita esse momento, vamos fazer capoeira E aproveita para lembrar do nosso querido espaço Beleza, galera? Vamos lá A gente vai começar, então, fazendo um aquecimento Para a nossa cabeça, vai junto comigo Baixa o bracinho Mais um aqui sim Yes, vai ser yes Agora dizendo que não No No Então Não vai Yes, agora Agora faz um shake Shake your head Shake, shake, shake Agora seu shoulder Shoulders back Ok Agora para frente Front door Ok Agora faz um jump, vamos passar por de um esqueleto Let's go One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, five, ten Deu uma esquentada? Beleza, galera? Vamos para o nosso primeiro movimento Vamos aquecer nossa perna agora, nossas legs Lembra que a gente podia pegar um banco, uma cadeira Corre lá, pega um banco, uma cadeira Para o nosso primeiro movimento E orar Olha, eu tenho essa boca cheia Aqui no espaço Tá? E a gente vai pegar a porta agora com ela Vou segurar nela Vou aquecer minhas leves, minhas pernas Gingando Ó A carne a para trás A outra Quem já consegue fazer a gira esse jeito super bem de uma mão e a dor uma e put your hands in front of your face yes, bota sua mão na frente do seu rosto perna aqui para trás a mão do mesmo lado, sobe perna aqui para trás a mão sobe e aí vamos fazer a minha agenda quem já sabe fazer super bem não precisa mais se apoiar na cadeira na chair, ok? já faz, sem nada quem não consegue coloca as suas mãos e o chair feito isso, a gente vai trabalhar três chutes diferentes a gente vai fazer aquele chute que o DJ ensinou quem lembrou a queixada a queixada a queixada porção da gira a gente vai usar a perna chutou cruza a perna chutou cruzou a perna vamos lá vamos lá vamos lá cuidado, agora perto da frente eu vou chutar relax chutou chutei chutou vamos ver esse movimento é queixada ok galera? agora o nosso próximo movimento vai ser a meia lua meia lua então vamos lá posição da chair posição da cadeira quem quiser pode ficar por aí na cadeira um cruzou o dois eu vou precisar de costas de cumbum ó pra cadeira dois e o três number three eu vou passar minha perna por cima dela por cima fiz a meia lua chair girou girou com as hands fora da sua vida e o chão chutou meia lua muito bom galera pensa minha lua com a mãozinha no chão agora tem outra meia lua que é a meia lua de frente que a gente chama pra brincar de arco-íris tudo bem bom vamos lá vou parar vou parar parei na frente da chair na frente da cadeira vou chutar uma perna sem bater na cadeira um a outra dois três quatro cinco seis ajuda aí bom depois de seis set seis e bora nove e o último ten ó big buddies very good eu sei quem conseguiu vou tirar a chair o próximo movimento a gente vai fazer a barranadeira nossa parada de mão tíger como é que faz? querendo a gente colocar as duas mãos as nossas hands no chão não precisa colocar a cabeça no chão não coloca a sua pé no chão ok? e faz o jump dá um pulinho então ó um dia no chão passo passo de novo vou botar a cabeça no chão vou botar a perna ou as duas juntas ó e faz o jump no pulo passo esse movimento se chama paraneiro ok galera? espaço para a criança vamos lá então nosso próximo movimento um extra agora para vocês fazerem aí na sua casa para eu ver quem vai conseguir quem vai conseguir é assim a gente vai fazer o pulo no sapo e depois a gente já faz a barranadeira então vai ficar desse jeito diminuindo abaixou na posição do sapo ó baixei mão no chão o dedo diminuindo abaixou mãozinha lá na frente pulou beleza galera? espero que todo mundo tenha curtido as nossas dicas de capoeira em movimento dessa semana tá? faz aí na sua casa grava um vídeo manda pro teacher tá bom? manda pra prof e a gente vai se falando vai se vendo logo logo estaremos todos juntos aqui na nossa sala de capoeira em movimento no nosso espaço da criança sim o som vejo vocês em breve have a nice week boa semana galera valeu bye bye tchau tchau